Você teve dois jogadores que saíram do banco de reservas e já na segunda metade do segundo tempo, o Isaac quase conseguiu um empate anteriormente e depois fez a jogada para o gol do Bruno Mendes. Isso mostra também que o Guarani tem um elenco robusto e você vai ganhando opções depois de um tempo de alguns jogadores no departamento médico. Exatamente, isso é de fundamental importância num campeonato tão difícil como é a Série B. Especificamente essa semana, nós jogamos na quarta, depois jogamos no domingo, depois vamos jogar na quarta e aí temos uma viagem longa para jogar contra o Tom Benci no domingo. Então o elenco é de fundamental importância e os jogadores estão tendo os estímulos necessários para que quem entre mantenha o padrão e agregue ainda mais qualidade à equipe e foi assim que nós tivemos o envolvimento de jogadores vindo do banco de reservas que conseguiu decidir bem a partida. Bruno, eu queria que você falasse sobre a utilização do Porfírio, que a gente sabe que está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público, mas o Guarani traz ele para o banco de reservas, você utiliza ele. Como tem sido o diálogo com ele e o respaldo que o Guarani tem dado para o atleta? Nós estamos ali pelo aspecto jurídico. Juridicamente ele tem condições de jogo, vamos ver como que vai desenrolar e acho que é uma situação de todos os clubes que tem jogadores envolvidos nesse caso. Eu já externei a minha opinião sobre, eu acho que eu não sou ninguém para julgar, não tenho nem competência para isso, não tenho especialização em direito, não sou um jurista. Eu acredito que todos os casos devam ser investigados e uma vez que aponte os culpados, esses devem ser punidos para que isso não manche a lisura da modalidade esportiva, que nós temos completa paixão que é o futebol. Então nós estamos aí respaldados pelo aspecto jurídico e por isso que o jogador teve a oportunidade de vir para o jogo e ser utilizado. E acredito até que fez uma boa entrada, substituindo o Mike que já estava com as pernas pesadas, um pouquinho o início de câimbra ali, foi importante a entrada dele também para que a gente pudesse buscar esse resultado. Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre o Matheus Bueno. O Anderson estava à disposição na última rodada, estava o cartão maior suspenso. O Anderson mesmo estando disponível, você optou pelo Matheus Bueno. Que você falasse um pouco desse atleta, da partida dele, em relação entre ele e o Anderson. São dois grandes jogadores, mas nós fazemos uma análise estratégica do adversário. O Bueno tem por característica acelerar mais o jogo. É um jogador que joga mais a um, dois toques e consegue acelerar a nossa circulação de bola. O Anderson é um jogador mais de retenção, é um cara que carrega e arrasta muito bem essa bola. E como a gente sabia que o adversário apresentava diversos espaços entre linhas, quanto mais a gente circulasse a posse de bola, principalmente devido à fragilidade da primeira linha de pressão do adversário, mais a gente conseguiria chegar nesse espaço entre linhas, nas costas do volante. E foi exatamente assim, nessa verticalização maior com o Bueno, que nós conquistamos tantas oportunidades, principalmente na primeira etapa. Então, a nossa decisão entre escalar um jogador em detrimento de outro, passa por uma análise muito complexa, em relação ao adversário, em relação às nossas características, aquilo que o jogo vai apresentar. Mas nós temos dois jogadores que fazem essa função de segundo volante, de oito, que têm características diferentes, mas são jogadores muito importantes para o nosso elenco. E é assim que a gente vai tomar as decisões para as escalações. Bruno, a gente sabe que por uma determinação do Ministério Público, há um bom tempo, a gente só tem uma torcida aqui nos Clássicos de Campinas. O quanto que isso pode afetar vocês, ou faz muita falta a torcida do Guarani? Ah, sem dúvida. A torcida do Guarani é fantástica. Até queria mandar um abraço a todos os torcedores que fizeram o Corredor Verde. Foi uma saída linda. Todos os jogadores ficaram extremamente motivados. E a torcida contribuiu muito para que nós apresentássemos esse nível de entrega e que não desistíssemos até o último momento para a busca do resultado. Então, os torcedores têm um papel fundamental nesse resultado que nós conquistamos. Até na minha palestra falei que era importante nós jogarmos pelo nosso grupo, pela solidificação da nossa ideia de jogo, porque focando na nossa ideia, no nosso padrão, nós conseguiríamos abstrair todos os fatores externos que poderiam intervir no nosso rendimento de maneira negativa, como o fato de uma torcida única, às vezes uma pilha ali do adversário. E acho que os jogadores conseguiram abstrair bem. E um outro fator que eu pedi na palestra é para que nós jogássemos também pelo nosso torcedor, que vivencia esse clássico e esse clube grandioso que é o Guarani, como se fosse a sua vida. Então, nós conseguimos esse contato maior com os torcedores e eles podem ter certeza que foram peças fundamentais nessa entrega que nós tivemos hoje aqui, nesse derby de número 205. Bruno, a gente conversou durante a semana sobre a expectativa pela estreia no derby, você que como torcedor já esteve no estádio assistindo derby, até comentou sobre alguns que te marcaram. E como é que foi vivenciar hoje um jogo de estreia num clássico, cheio de emoções, assim, com gols no fim, o Guarani buscando um ponto já quase no apagar das luzes. Como é que foi a sua vivência nesse primeiro derby à beira de campo? Eu acredito que nós vivenciamos hoje, todos os torcedores e profissionais que estavam envolvidos nesse jogo, um grande jogo de futebol. Volto a ressaltar as oportunidades que nós criamos, a superioridade do Guarani na maior parte da partida, sabíamos do desafio que teríamos aqui, até mesmo pela qualidade, principalmente individual, do adversário. E conseguimos criar diversas oportunidades, conseguimos ali o empate no final, acho que poderíamos ter saído daqui com um resultado positivo, mas no geral, acredito que tenha sido uma atmosfera favorável e todos aqueles que amam o futebol viram hoje e puderam testemunhar uma grande partida. E o sentimento enquanto o Grino estreando aqui à beira de campo, como é que você saiu aqui e chegou no vestiário? O que passou pela sua vida? Eu saio como todos os jogos, eu saio exausto, parecendo que eu que corri mais que todos os jogadores, porque a gente se dedica ao máximo, não só aqui no Guarani, mas em toda a minha carreira eu tenho essa característica de vivenciar efetivamente os jogos, eu sou um profissional que me cobro muito e passo aos jogadores, eu vou ali na esfera do detalhe para que nós possamos estarmos o mais bem preparado possível para poder render bem e sempre nas minhas orações eu peço para que Deus me capacite, para que na parte que me cabe eu prepare os jogadores da melhor maneira possível para que eles tenham o máximo de facilidade no jogo e o mínimo de surpresas, mas a gente sabe que no futebol a surpresa sempre aparece. E aí